Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Paulo Helgado do Expositivo, aí são os coreógrafos desse nariz do trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me salve o desfile cívico do 7 de setembro! Vamos lá. Vamos lá. Viva a boa gente. Viva sempre a união. Salve a boa terra. Viva a boa gente. Simões Filho 1. 200 anos do 2 de julho. A esperança e luta de um povo bicentenário da independência do Brasil se consolidou aqui na Bahia. A escola como um espaço que dá vez a nossa voz. Alô Ribeiro. É pupe, é já. Educação não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pinça. Agora se faz o futuro da nação com amor e esperança. Alusão almoça o tema. Mas eu aqui não dá pra ler. Pátria mata Brasil. 201 anos da independência do Brasil. E agora o corpo de técnicos da Escola Municipal União da Bahia. Aê, Provilma! Centro Municipal de Educação, Pedro Serqueira Santos, Carlos é com você. Valeu, Alex. Tema geral, educação da nossa gente. Com amor e esperança. Apelos da voceis. A esperança nos encoraja e o amor nos fortalece. Pedro Serqueira. Unidade escolar. Bairro Luiz Eduardo Magalhães. Alunos 120. Diretora é Nilza Santana de Araújo. Vice-diretor. Luciana Almeida da Silva e Andréia Costa Alves. Modalidade de ensino. Educação infantil e anos iniciais. Número de alunos. 335. Tornos de posicionamento. Matutino e Vespertino. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É o som Nutella. Eles podem nos impedir de ir para a escola. Mas não podem nos impedir de aprender. Valeu. E confirmo. Carlos. Deixa eu só fazer aqui uma... Deixa eu só fazer uma alusão aqui. Prefeitão. Prefeitão. Aqui ó. Tem três apresentantes aqui. O senhor. Tá aqui. Futuro prefeito. A deputada. Que inclusive é que o Raul do Routo bonitão. E a Santa Catarina Marisa que tá cobrindo com a senhora. Você recorda. Tá aqui ó. Vai que dá certo. Vai que dá certo. E os grandes meninos serão os futuros governantes da nossa cidade. Obrigado professora. Aqui também tem os profissionais representados. As esposas. As merendeiras. As... Os poderes escolares. Isso aí. A educação da nossa gente com amor e esperança. Trazendo um tema bem forte para a nossa passarela. Mulheres maravilha de todos os tempos. O importante é se... As meninas trazendo exatamente a importância das mulheres na sociedade brasileira. A partir já da primeira idade. Da primeira infância. Vamos lá. Abre aqui pra ver. Abre aqui pra ver. Vamos lá aqui ó. Professora. A senhora tem um ponto. Calma. A senhora tem um ponto. A senhora tem um ponto. A senhora tem um ponto. Isso. A gente tem todo o tempo. Não. Bom. Isso. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Pronto. Pronto. E aqui trazendo. Representando o continente africano. Tem mais aqui ó. Tem um gripe de guerra. Tem falas. Tem tudo. Deixa eu ler isso aqui professora. Abre bonitão. Isso. Abre bonitão. Pera aí. Segura. Que bacana a energia das crianças. Eles podem nos impedir de ir à escola. Mas não pode impedir de aprender. Essa fala é da ativista Malala. Ativista feminista. Ativista educacional. Indiana Malala. Indiana Malala. Tem mais uma faixa aqui para a gente ler. Segura um pouquinho. Deixa só passar. Eita criançada. Os gêmeos. Os gêmeos. Os gêmeos. Os gêmeos. Os gêmeos. A fé nos dá forças. A esperança nos encoraja. E o amor nos fortalece. Então que o amor fortaleça a todos nós nesta manhã da independência. A principal professor Eutérico Pinheiro de Oliveira com comandos José Carlos. E a escola vivendo a nova esperança na educação da Boa Terra. Eutérico Pinheiro de Oliveira. Polo 7. Santo Antônio do Rio das Pedras. Alunos participantes 80. Diretora Lucílio Souza da Silva. Perpétuo. Bolsonaro 14. Vice-diretora. Valdenalva Paris Sovário Santos. Vice-diretora Maria da Conceição Batista dos Santos. Minha escola vivendo uma nova esperança na educação da Boa Terra. A nossa Boa Terra com amor e esperança na mudança com o nosso prefeito que hoje nos coletivo. Minha secretária Marisa Pampi. Aí a performance pedindo paz. Portal 48 funcionários. Vice-diretora. Bárbara Bonito de Valente de Lima. Eliane Lons Vares de Santos. Janinei de Boa Santos. Ano de criação 81. Anos iniciais. Torreja. Banda percussiva. Banda percussiva. Banda percussiva. Banda percussiva. Banda percussiva. Antônia Gonçalves de Sousa Balbares. Carlos, enquanto a bancarra prepara para a discação, está passando em frente a maçanela da independência. Ano de criação 81. Os tambores da paz. Banda percussiva. Banda percussiva. Quem ama respeita, quem está na boca, não dá corpo. É uma... O que você acha 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 que